Música Tô numa enrascada, eu tô Tô numa mina cheio de zumbi Vem aqui Vem aqui Rapaz Beleza 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 Vem 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 Vim aqui pra achar diamante Não pra enfrentar vocês Porcaria Ah, foi fácil, foi fácil Coletar ouro O que? Aventário cheio? Por que que tá cheio? Pedra, sabe? Quem que foi? Sai daqui! Sai daqui, sai daqui Sai, sai, sai Sai daqui Opa! O que que é aquilo? Esqueleto Esqueleto O que temos aqui? Olha lá na lava Na lava Uma pá, nem eu não tenho uma pá Sai daqui Olha só que armadilha Quem matou um morcego? Pra que fazer isso com o bichinho? Ai Ai, tô sem tocha Não, não, não Não, não, não Carvão Ah, tá salvo Fiquei assustado agora Aqui Tá seguro Carvão Madeira Tocha Legal Vamos Vamos aqui Sai daqui Sai daqui Você também Nossa Que visgo Olha Olha que legal esse lugar Você não é legal Sai daqui Dois Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Olha o que ele achou pra mim Aqui Não, não Sai daqui, sai daqui Vai explodir Tô cercado por bicho Beleza, deixa Ah Olha só a cor disso Tem espaço pra mim pegar Sai daqui Ei Falei pra você sair daqui Olha só Diamantes Azuis e cristalinos Sai daqui você também Não vai roubar de mim Valeu Valeu, Cooper Achou Bem precioso daqui Eu precisava de esmeralda Que eu não tô mais achando Não, 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 não De onde veio isso? Ah não Deixa eu esconder aqui Ah, vou morrer asfixiado Não Deixa eu esconder aqui Vamos aqui Calmamente Acho que eu já vi essa cachoeira aqui Não gosto de lava Vem aqui pra você ver Sai daqui Sai daqui Sai daqui Mergulhei Eita Sai daqui, sai daqui, sai daqui Não vai me matar Agora que eu tô com Diamante você não vai me matar Aqui tem mais? Não, não, não Sai daqui, sai daqui Maldito Vai Vai Nossa, eu tô cercado Caramba Quanto bicho É só pegar diamante Que piora a situação É só pegar diamante Sai, sai, sai Nossa, nossa Não, não Não, você também não Não, não Não, não Não, não Droga Droga Tocha, tocha, tocha Ah Correnteza brava aqui Sai daqui Tem que sair daqui Tem que sair daqui, tem que sair daqui Tem que sair daqui Ok Ok Ferro Não pode deixar pra trás Não tão vindo Ok Sem saída Abri caminho, abri caminho Vamos, vamos, vamos Será que dá pra ir pra cima aqui? Não, droga, não tem saída Quantos diamantes, quantos diamantes? Quatro Quatro, não dá Vai, 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 vai Só vai dar pra fazer uma picareta Desce de novo, caramba Quando que sobe? Ferro, vou precisar, gastei bastante Agora tenho que recuperar Recuperar o ferro Pouco de ouro Sempre bom O que? Acabou? E ainda perdi um ferro pra lava Ah, tenho que fazer tudo no improviso aqui Fazer mais tocha Mais Bastantinha tocha aqui Ok, agora precisamos de mais Picareta de diamante Ok, agora sim Sabe aqui? Vou te dar um burrão Oh, bem precioso Te encontrei de novo Brilhante e mais lindo Acabei de improvisar uma música Olha só, hein Tô com sorte Tô com sorte Fazia tempo que eu não achava um Tocha não Ah, até o B Até o barulhinho foi gostoso agora Eita Duas não Uma Economizar Ah não Não, só porque eu achei Não, só porque eu achei Senta aqui Senta aqui É eu achar que vim Achar que vim Sai rapaz Não, vocês também Comida Comida Tocha Tocha Descer Nada Não, não, não Sai, sai Beleza Então com sorte Ou não É arco então Tô virando um ótimo arqueiro Já era Tostado na lava Quero bem passado Opa Ferro vem pro bolso A bolsa A bolsa das minhas calças São as maiores Que existem Na faixa da terra Cabe em tudo isso Dito Nossa Olha a situação Não pega mais Zumbi Zumbi Mais diamante Mais diamante Porque a gente Sempre quer mais Só mais um pouquinho Só mais uns 50 Já tá bom Pô Pô É preciso achar aí É a única forma De ganhar dinheiro Tem que tratar 5 galinhas 10 porcos 3 vacas 5 cachorros 5 cachorros Tem que ter dinheiro Não O jeito é vender ferro Vamos ver se aqueles aldeões aceitam ferro Diamante eu não vou trocar com eles Óbvio Mas eles aceitam esmeralda Que eu não acho mais Esmeralda Nome de novela mexicana Esmeralda Rubi de monkey Não, não, não Ah, tão brigando Tão brigando Ó, pancadaria Nossa Que pancadaria Que deu aqui, hein Isso daí é Coisa de Casos de família, né Mandar eles pra lá Familiares que não se gostam Isso é feio Ok Não sei que era diamante Já vi a cor ali, né Mas aqui é mais Escuro Ah, cara Porta de saída Maldito Eu te vi Tua sorte que a minha mira é boa Arco não encantado Não quero Mais ouro Bom pra fazer trilhos Eu acho que eu já tenho um monte de trilhos Não sei porque eu quero fazer mais Mas não dá nada Às vezes eu posso tornar a viagem mais longa possível Já tô com o diamante necessário Vamos subir O esquema é subir no sistema de elevador Cola pedra Cava e cola pedra Tomara não achar lava Lavinha Que sempre acaba com a minha vidinha Vamos lá Sobe Sobe Desce Desce Não, areia não Areia não Não, areia, 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 areia Não, 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 não Não me mate Não me mate, areia, não, não pode Agora Eu vou ensinar vocês o sistema Para não se afogar Embaixo da água Embaixo da água Ver se eu acho mais Poços Quem sabe Ah, isso tá acabando meu ar E acho que nesse lugar E acho que nesse lugar aqui não vai funcionar não Ah não, vou morrer afogado Ah não, 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 não Por favor, não Não quero morrer afogado Não, 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 não Não, comeu o diamante não Comeu o diamante não Não, não Não Maldição. Eu volto depois.